Bacurá é melhor. Talvez seja. Talvez seja. Tem uma série de filmes brasileiros que consegue ganhar a Darlequina. Série, não. Talvez esse, só. Alto da Compadecida. Isso não é filme, galera. Vamos parar com esse negócio. É filme. Ele foi filmado primeiro em película como filme e depois virou série. Mas não é filme. Ele foi exibido primeiro como série. Não, não. Ele foi gravado em película como filme. Sim, mas ele foi... Eu me lembro... Não, não. Sim, sim. Aí eles cortaram como série. Eu me lembro de eu assistir. Moleque... Eu também. Moleque, assim, tinha 16, 17. Eu tinha 10, 12, 9. Eu assisti o seriado. O seriado. Sim, mas ele foi gravado primeiro... É, tudo bem. Foi exibido. É, mas se eu pegar um seriado desse da Marvel e reeditar ele em duas horas, ele não... Não é um filme. Se você gravar o Avengers Ultimato em película, o caralho, e você cortar como seriado, ele automaticamente se torna um seriado. Mesmo tendo sido gravado como filme. É. Filme é filme. Filme não tem partes que você vê. Quando você tem partes, é um seriado. E aí, se eu edito tudo aquilo junto, eu não magicamente transformei aquilo num filme, né? Mas tu não acha maneirinho? Auto-acompadecida, um ótimo seriado. Não filme. Mas é melhor que a Alequina. Ah, mil vezes melhor que a Alequina. A Alequina é a pior coisa que já existia. O problema desse filme é que ela fica tentando imitar o Deadpool e o Jack Sparrow junto. E aí ela fez um negócio lá pra se... Eu ia falar um negócio horrível, agora eu não vou falar. Ela fez um esquema lá, que você lembra, no primeiro... Quebrar a quarta parede. Não, porque no Esquadrão Suicida 1 lá, horrível também, ela era a gostosa do Zorro Total, basicamente. Tipo, chamou, chamou. Aí nesse, ela... Não, agora é a Girl Power, caralho. Aí ela se... Como é que eu posso falar isso, Renzinho? Ela se... Quem sou eu pra falar isso? Ela se... Se o que? Transforma? Não, porque... Empodera. É, não, não é empodera, gente. Em feia. Se em feia? Se em bagar. É, ela deu uma... Se em baranga. Se em baranga. É isso, exatamente. Ela se em baranga. E quem sou eu pra julgar? Eu não sou esses caras que ficam lá chamando a Paula Oliveira de Gorda. Você que fala isso, você é um cretino de um merda que jamais vai conseguir. Mas assim, desculpa. Não, só me soltei. Desculpa. Eu posso ser esse cretino um dia, talvez, né? Você vai chamar a Paula Oliveira de Gorda? Não, jamais. Então é isso que eu tô falando. É isso que você falou, eu não vou jamais falar isso. Não, ele chama a Paula Oliveira de Gorda e a Débora Seca de Baranga, parceiro. Não, isso é ridículo. Os caras são... Aí, então, vocês são uns merda. É, isso é ridículo, é óbvio. E aí, então, mas a Harley Quinn nesse filme, ela fez questão, né? Que é uma coisa que a Margot Robbie, ela gosta de fazer. Ela gosta de se enfiar pros papéis, né? Ela já falou. Aí ela se em baranga e fica lá, Jack Sparrow, Deadpool. E naquele Esquadrão Suicídio do Tubarão, eu achei que ela tava ótima, cara. Ali eu gostei da personagem e gostei dela. Esquadrão Suicídio. Ah, ali, assim, ali é um filme, né? É um bom filme. É verdade, né? Sim, ali tudo mais ou menos... Mas isso não isenta esse personagem de não... De ser uma merda. É, nem no quadrinho, em nenhum lugar. Não é isso. Pá, eles não pegam o quadrinho. Eles pegam. Só que o quadrinho já é ruim. O louco amor... Tudo é ruim. Sério? Aquele louco amor lá, aquele graphic novel, que é a primeira e única da Harley Quinn, você acha ruim? Não tem isso do Coringa ter namorada, cara. É um conceito falido esse. E ainda mais botar essa mulher sassaricando no meio de um monte de gente super poderosa. Isso é ridículo, né? Não faz o mínimo sentido, entendeu? Aquele outro jogo também, Liga da Justiça, mata o Esquadrão Suicida, mata a Liga da Justiça. É ridículo, pô. Era isso que eu ia falar um pouco também antes. Todos os personagens são tratados igual lixo. E são as pessoas que gostam desses personagens que compram esse jogo, né? Não é ninguém que não gosta, quer ver outra coisa, sacou? E aí ficam esses caras tentando... Essas empresas por trás tentando... Por que esses caras estão com poder, Beto? Por que esses caras estão com poder, cara? Porque é a geração que cresceu e acho totalmente injusto o mundo que eles são inseridos. Eles querem mudar a estrutura radicalmente. Mas, na verdade, isso é o pensamento McDonald's também. Eles querem tentar conquistar esse público desde criança, entendeu? O que são as crianças e os adolescentes? Pode crer, pode crer. Eles são esses tipos. Aí, quando eles veem, quando eles precisam ser vistos... Eu nunca precisei ver ser o Thor. Eu fingia que eu era o Thor. Eu fingia que eu era o Hulk. Eu sou verde. Eu fingia que eu era o Pantera Negra, que seja o... Blade, Blade, pô. Blade, o... Como é que era o nome do outro lá? Caralho, o He-Man. He-Man. Eu não achava que ele tinha que ser parecido comigo. Um garoto gordinho, tímido, meio... Eu não achava que... Não, eu achava que era maneiro, velho. Porque eu fingia. Eu não precisava me ver nesses personagens. Eu tenho que confessar um negócio ridículo, cara. Porque é sobre a história, né? Quando eu vi o Thor gordo, eu me senti feliz. Ah, tá. Não, não. Não tô nem zoando. É uma fração de segundo, óbvio, que depois eu calculei. Eu falei, mano, ele tava sendo representado como um fodido e tal. Mas quando eu vi o Thor gordo, eu falei... Que legal! E aí eu falei, ah, mas no final do filme eles vão tirar a gordura dele. E no final ele lutou. Pelo que eu entendi, o Chris Hamilton pede ou não. Vai ser gorda até o fim. E aí ele lutou lá, gordaça. Eu me senti representado. Mas não é uma coisa que eu tinha necessidade a minha vida inteira. Pra que a gente precisa ser representado o tempo inteiro? Eu fiquei feliz ali. Eu falei, oh, Thor gordinho, Thor gordinho. Mas eu fiquei feliz ali. Eu vou te falar, ali é maneiro. Porque o filme é maneiro. O filme é maneiro. Então não faz diferença. Só faz diferença quando o filme é ruim. E tudo, o filme é criado em torno desses conceitos. Mas tudo bem, vai, chega. Tem alguma coisa aí? Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Eu?